Olá amigos, meu nome é Iva Monteiro, sou presidente da Associação Largo de Amparo Vovó Valquíria, uma instituição de longa permanência para idosos, privada, sem fins lucrativos, que vem cuidando de idosos carentes há mais de 27 anos. Hoje eu venho falar da parceria com o Foto Clube de São Vicente, onde ele realiza evento e arrecada alimentos que ajuda a manter a nossa instituição. Além desses eventos externos, eles também, há mais de 3 anos, vem trazendo alegria para os nossos idosos com suas visitas, lanches da tarde, almoços, enfim, trazendo alegria para os nossos idosos com a sua presença e trazendo alimentos para ajudar a manter. Eu queria aqui agradecer a todos que vêm ajudando a esse projeto, que Deus abençoe a todos, e venham falar que vai ter o evento São Vicente Festival, onde o Framir vai participar, e ele indicou a gente para trazer alimentos para a nossa instituição. E nosso telefone para contato, para quem tiver interesse de ajudar, é 991-21-1060. Obrigado por todos, Deus abençoe.